Se a banda toca um rock, um frevo, um reggae ou um pop Fica sentado, sozinho e calado, ele não sabe dançar Se a roda leva um samba, ele logo se manda Intenta desculpas ou vai pro banheiro, ele não sabe dançar Se o frio leva um shot, daqueles bem agarrados Não adianta, ele não leva jeito, ele não sabe dançar A solução é ser o cantor, pra fazer os outros dançarem A solução pra aliviar a dor é animar o povo do baile A solução é ser o cantor, pra fazer os outros dançarem A solução pra aliviar a dor é animar o povo do baile Animar o povo do baile E fica logo infeliz Quando entra o som dos bidis Não é de outra volta e todos em volta Dizem, ele não sabe dançar E quando elas vão ao céu Ao som do Carlos Gardel Ele sai tropeçando, assassinando o tango Ele não sabe dançar Se a banda toca uma poça Ele já entra na poça E afoga as mágoas do uísque com gelo Porque não sabe dançar A solução é ser o cantor, pra fazer os outros dançarem A solução pra aliviar a dor é animar o povo do baile A solução é ser o cantor, pra fazer os outros dançarem A solução pra aliviar a dor é animar o povo do baile A animar o povo do baile A solução é ser o cantor, pra fazer os outros dançarem A solução é ser o cantor, pra fazer os outros dançarem A solução é ser o cantor, pra fazer os outros dançarem